Tá aí mais uma novidade pra quem está na expectativa de ver algum futuro projeto do rei dos monstros nas telas. As páginas oficiais do Godzilla da Torro liberaram uma misteriosa mensagem para os fãs, porém, em código Morse. Método de comunicação esse que foi inventado lá no século XIX e que foi bastante usado durante os períodos de guerras, como a Guerra Civil Americana, Primeira e Segunda Guerra Mundial, e foi usado até mesmo pela galera do Titanic quando o barco atingiu um iceberg. Ou ao menos é isso que eles querem que a gente pense. Mas pra quem não entende código Morse, esse monte de bips pode só aparecer o R2-D2 reclamando de alguma coisa. Então assim, o que essa mensagem significa? Godzilla flamba mamaco fácil? Traga amiga mera? Ou dêem uma chance para Varon brilhar? Bem, todas essas sugestões são boas, porém, a mensagem significa Godzilla está chegando. Uuuuh! Mas o que isso quer dizer? Tá, tudo bem, quer dizer que o lagartão atômico está chegando aí pra tocar o icônico terror, mas o que isso quer dizer pra valer? É uma confirmação da segunda temporada de Ponto Singular? Um novo filme do rei dos monstros feito pela Torro está em produção? Shin Godzilla 2 vem aí? Ou é novamente um lembrete que em novembro desse ano teremos um novo curta-metragem onde o Godzilla vai enfrentar uma versão mais braba do Gigan, o então Gigan Hex? Será que essa mensagem tem alguma relação com a imagem do relógio liberada no começo do ano? Ih, espera, mexeu. Ah sim, porque essa imagem do relógio é na real do filme clássico da era Showa A Invasão do Astro Monstro, onde o Godzilla, Rodan e o Kingdor são controlados pelos Exilians e partem pra tocar o terror no mundo. Me pergunto se o novo filme da Torro vai ter alguma história semelhante à desse filme aí. Mas se você, quais são as suas ideias do que essa mensagem quer dizer? Um novo filme? Uma nova série? Algum recado relacionado às produções da Legendary? Joga aí nos comentários e como sempre, vamos trocar a famosa ideia! Curtiu esse vídeo? Então por que não compartilha com a galera pra ajudar a divulgar o canal? E se você ainda não conhece os filmes, curtas e webséries da Deslegendário, por que não dá uma checada? Temos certeza que vocês vão curtir pra caramba! É isso, valeu!